Como é possível mudar de vida sem recorrer ao suicídio? E se pudéssemos salvar vidas e o mundo melhorasse para todos nós? Juntos nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Estamos de volta para o quarto e último bloco do programa Oficina da Mente, aqui na TV Mundo Maior, falando sobre a prosperidade e o espiritismo. E nós terminamos o último bloco, Pazé, falando aqui sobre a questão até do seu livro, a prosperidade em 42 dias, como alcança isso. E falamos também dos bônus hora. Isso. A gente sabe, até pela obra de André Luiz, que no plano espiritual tudo é feito de uma maneira, ao mesmo tempo, semelhante ao plano material, mas de uma maneira muito mais positiva e mais organizada, como a política, a organização das pessoas, o trabalho e até esse sistema de recompensa. Agora, a questão que eu levanto é, se a gente aprender aqui, enquanto encarnados, a lidar melhor com o dinheiro, com as pessoas, com as organizações, com a hierarquia, com o poder, a gente chega mais preparado para lidar com essa realidade no mundo espiritual também, né? Ah, não tenha dúvida, né? Não tenha dúvida. Aqui na Terra, nós temos um grande laboratório. A nossa forma de expressão, ela é um pouco assim, um pouco confusa, nós não temos assim, a consciência plena do nosso espírito, né? Do nosso potencial, porque faz parte do nosso processo reencarnatório. Nós podemos ter vislumbres, assim, maiores. Mas se a gente conseguir colocar em prática todo o nosso aprendizado anterior, as coisas que a gente aprende nessa vida, a vontade de estar no bem, de fazer o bem, a nossa ligação com Deus, não precisamos ter medo de nada. A gente está no caminho bem, né? Passar para um outro plano é só uma troca de roupa para quem está bem. Quem ainda não está, que tem apego, então, quando desencarna, fica um pouquinho meio perturbado, porque tem os apegos. Sim. Então, é como se tivesse um peso muito grande para carregar, inclusive apego ao corpo, né? Que é um apego à matéria muito arraigado, né? Exatamente. Então, a gente tem que trabalhar a morte em vida, morrer cada dia, mas é de uma forma legal, né? Não que a morte... De uma maneira positiva, né? É, gente, eu estou falando, mas não quer dizer que eu... Ah, vou passear onde? Acho que eu vou no cemitério. Não é isso. Claro que a gente tem medo de morrer. Será que, né, que vou chegar lá? Será que eu fiz as coisas direito? Também não é já comprar o caixão, né? Não, não é nada disso. Mas é pensar numa boa, sem ter receio. Exatamente. O Reginaldo Marques, através do Facebook e da TV Mundo Maior, mandou uma mensagem para a gente, respondendo a pergunta. Nós perguntamos, é possível ser próspero espiritual e materialmente? E ele mandou a seguinte resposta, é evidente que sim, e será ainda mais feliz se a sua prosperidade beneficia o próximo. Muito bem, Reginaldo, né? Reginaldo, um abraço, Reginaldo. Obrigado. Então, ele pegou isso que a gente falou, né? Que a verdadeira felicidade, o bem, né, de quem pratica a caridade, de quem ajuda, é essa sensação, né? De poder ser útil, que só quem faz, que pode... Que consegue sentir isso, né? Exatamente. Pazian, tem um espírito chamado Emmanuel, você deve conhecer. Sim, claro. Né? Que através da mediunidade de Chico Xavier, escreveu um livro que chama Palavras de Vida Eterna. Sim, senhor. E nesse livro, ele elenca cinco pontos que eu acho interessante a gente trazer para o programa e até comentar um pouquinho sobre eles, que é exatamente falando sobre o dinheiro. O primeiro ponto é, o dinheiro é um perigoso tirano de quem o escraviza. A gente falamos no início. Exatamente. Se a gente viver em função do dinheiro... Ainda aconteceu um fato com relação a isso, eu vim a conversar com uma pessoa no celular e ela estava em conta de uma pessoa que ele tinha muito dinheiro e tudo e ele não se preparou para se aposentar. Sim. Ele sabia, mas eu não quero fazer mais nada e agora ele está mudando a personalidade dele. Porque ele tinha muito dinheiro e ele vivia de uma forma. Agora ele tem que saber se contentar com menos. Claro. Então ele está se tornando uma pessoa irritadíssima. E não é menos que falta. Não, é que não tem as... As regalias. Isso. Então a gente estava conversando sobre isso, sobre a influência do dinheiro. Ele não está faltando, mas ele tem medo que falte. É a falta de fé. Sim. Então, com certeza, o dinheiro tem um peso muito grande na vida dessa pessoa e de muitas outras. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque às vezes nós temos esse peso também e a gente não está percebendo. Exatamente. O segundo ponto. Quando encarceramos o dinheiro, ele nos encarcera. Mais uma vez tem bem a ver com o que a gente já falou e até com o primeiro item da escravização do dinheiro. Sim. De servirmos ao dinheiro. O terceiro item que ele fala é o seguinte. Ele deforma corações que o segregam ao vício. Ou seja, ele acaba atacando a parte emocional quando você usa ele de uma forma viciada. Nós falamos também dos políticos e tal, que chega ali e usa o dinheiro e desvirtua os valores. Valores que muitas vezes pautaram a carreira da pessoa. Mas chega ali e vê um mundo diferente, tudo é muito fácil e realmente o dinheiro é uma aprovação danada. Interessante você ter levantado essa questão, que até tem a ver com os políticos. A gente pode falar de todo mundo que de alguma forma usa o dinheiro de uma maneira ruim. Porque o quarto ponto que o Emmanuel levanta no livro Palavras de Vida Eterna é Ou seja, quando isso é usado de uma maneira maligna, poderíamos dizer assim, você pode acabar até atingindo outras pessoas e levando a dor, o sofrimento para elas também, né? Não só para você. É como uma teia, né? Assim como o bem também, ele frutifica, ele se ramifica, o mal, infelizmente, também. Então, tem muitas pessoas que utilizando o dinheiro de uma forma, assim, errada, muito errada, acabam criando uma rede de malefícios incrível, que vai levar muitos séculos e muitas vidas para poder recuperar isso. Até porque pode atingir muita gente, né? Mas atinge mesmo, né? A gente sabe que atinge. E ele finaliza com um quinto e último ponto, que eu achei bem interessante. Que o dinheiro, orientado na direção do progresso, é fonte de luz para toda a humanidade. Então, ele colocando o dinheiro e o progresso lado a lado, como realmente uma fonte positiva para a humanidade, né? O que nós colocamos também aqui, né? Porque precisa do dinheiro para o progresso, para a evolução, para a tecnologia. E Emmanuel, que foi o espírito que trouxe muitas mensagens com o Chico, ele tem um livro também, que foi publicado pela ID de Araras, Instituto de Defusão, acho que é a ID, é a ID, chamado Dinheiro. Esse livro é só sobre o dinheiro. Um livrinho pequenininho. E teve uma época que eu fazia um programa numa outra emissora de rádio, não ligada aqui à fundação. E nós fazíamos promoção. Então, a gente fazia, o pessoal comprava o livro Prosperidade em 42 dias, e nós dávamos de presente o livro Dinheiro. A gente comprava e dava de presente. Para quê? Para mostrar para as pessoas que o dinheiro tinha que ser bem utilizado. Claro, sem dúvida. Isso foi muito bacana. Inclusive, me parece que esse livro está até sem editar já faz algum tempo. É difícil de achar. Eu tenho uma edição dele, mas eu achei assim, uma banca de jornal que vende alguns livros espíritos, e eu vi esse lá, Dinheiro. Não sei se é pressão que o pessoal faz, porque até esse livro teve pressão também. Ah, sem dúvida, né? Inclusive, Pazinha, você leu os meus pensamentos. Leio. Porque a gente não tinha combinado isso, e eu trouxe uma frase do Chico desse livro. Exatamente dele, que foi publicada em 1990. E nesse livro tem uma mensagem, claro, através da mediunidade do Chico, que diz o seguinte, O dinheiro, nas garras da mesquinhez, é metal enferrujado, suscitando a penúria. Mas um vim tem. A serviço de Jesus pode converter-se em promissora sementeira de paz e felicidade. Que ótimo. Para fechar o programa com chave de ouro. De ouro em todos os sentidos, né? Em todos os sentidos, literalmente. Literalmente. Pazinha, agradeço por mais um programa, por mais um debate aqui de ideias, de compartilhamento de experiências. Eu vou pensar nisso tudo agora para tentar ser um pouco mais próspero. Claro, todos nós. Para forçar isso. Todos nós. E você que está nos assistindo, você que acompanha a TV Mundo Maior pelo YouTube, se você gostou desse programa, de toda essa série que está falando sobre padrões mentais, deixe aí a sua curtida, compartilhe com as pessoas que você sabe que podem precisar desses vídeos e, principalmente, inscreva-se no nosso canal, porque assim você tem acesso a milhares de vídeos. Sério, são mais de oito mil vídeos falando sobre a doutrina espírita produzidos exclusivamente pela TV Mundo Maior. Então, entra lá no youtube.com.br TV Mundo Maior e inscreva-se no nosso canal. O programa Oficina da Mente fica por aqui. Nós deixamos um enorme abraço para vocês e nos encontramos na semana que vem. Fiquem com Deus e até lá. Mundo Maior e inscreva-se no nosso canal. Mundo Maior e inscreva-se no nosso canal.